Tá o áudio aqui, ó. É do Ceará, é do Ceará, vai. Aí tem reclamação, né, de vocês. Arrocha, não é formada? Aí, Antírio, com esse elenco aí, eu não ficaria com nenhum... Porque é o seguinte, ó, Fortaleza perdeu e vocês resolveram de novo começar pelo Ceará. Aí, ó, a gente vai falar agora, meu filho. Rapaz, nós estamos no ping-pongue aqui, cara, Ceará e Fortaleza. Douglas, de novo, já são 12 horas e 17 minutos, 17 minutos de programa só falando do Ceará. Por que o Fortaleza perdeu de 2 a 0? Perdeu de 2 a 0. Rapaz, eu tenho um conselho pra dar pra esse careca aí. Se ele quiser dar seu cabelinho na cabeça dele, ele compre óleo de pré-a macho. Não tem erro. Funciona. Se o cabelo não crescer, dá um brilho danado na careca dele. Diz ele aí, obrigado. Agora você quer que eu diga o que aqui, cara? Dona Fátima mandou áudio de novo. Ele quer que eu diga o que aqui? Bom dia, aqui é a Fátima Oswaldo da Granja Lisboa. Olha, homem mau, cadê? Não disse que o Senna deu um nó no Voigoido? Pois o Senna foi quem deu agora um nó no Voigoido, né? Eita, nozão, hein? Eita, homem mau. Cadê o Timão? Cadê o Lion? Homem mau, deixa de papo furado. Eles tão, é, com medo de jogar aí com o Botafogo. Viu? É o medinho, ó. Tá aquele nozinho, ó, segurando, viu? Viu? Obrigado, Dona Fátima. Aí, ó. Eu que tenho que ouvir as regulações. O problema é isso aqui, eu não tenho culpa, não. Mas para aí, ó. Eu não tenho culpa, não, cara. Não, mas o primeiro que falou lá, o jogador, né? É. O torcedor do TVC. Que manda eu querer a cabelo, né? Não, eu falei aqui que o Voivodo errou. Quem quiser achar que o Voivodo acertou no jogo, na escalação, pode achar. Mas eu falei que o Voivodo errou. Para mim, ele teria que entrar para dar ritmo de jogo. Ah, mas o time vem jogando. Você não pode poupar o time titular. Eu pouparia, eu pouparia. Eu faria o que ele fez. Para mim, o Voivodo errou, deveria ter entrado como titular. E poupar diante do Botafogo, rapaz. Rapaz, aquele time ali, dá para dar no Bahia. Por que não deu? Porque o Bahia... Ó, o Bahia é ruim, cara, também. Aqui, está pensando... Só pensando na sul-americana, meu irmão. Somente. O problema é sul-americano. Mas a gente já havia contado essa bola aqui. Agora tem um detalhe, viu, Bonibola? O Voivodo teria que entender que ele poderia colocar o time titular diante do Bahia, poupar diante do Botafogo. Porque o Bahia também é ruim, viu, Bonibola? Sim, mas todo tipo que ganha é ruim. É ruim. O Vasco é ruim, ganhou. O Bahia é ruim, ganhou. Dá para ganhar daquele tipo ali, do Bahia. Está bom assim? Agora, a torcida do Bahia joga. Aí, parabéns aí. Estou fazendo média com o Baiano, não. Baiano, Baie... A galera lá joga. Agora eu queria assim, todo mundo quer realizar um sonho de ver o Homem Mal se encontrar com o Pikachu, né? Sim. Eu já estou mudando o meio. Eu quero o Homem Mal se encontrar com a Dona Fátima. Eu? Vai ser. Não, eu quero com a Dona Alice. Dona Fátima e Dona Alice. Já são duas. Ah, são duas. Vai lá, Kipão. O que você achou do jogo do Fortaleza? Você acha que fez certo em poupar? O que você acha do jogo aí? E o time está com a cabeça lá no sábado já? Eu acredito que é isso, né? Eu acho que o Voivoda fez por isso, né? Porque alguns jogadores devem ter consultado e devem ter... Rapaz, não estou com cabeça. Porque para mim tinha que ser o titular, tinha que jogar com os ondes. Mas jogador não está com... Então não é profissional. Mas por quê? Então não é... Se você vai... Eu sou um jogador profissional. O jogo é no final de semana. Dez dias antes. Aí você diz... Ah, não. Eu não estou com cabeça nesse jogo. Eu estou... Ah, meu amigo, vai embora. Vai embora. Vai embora. A questão... A questão é não botar o pé para dividir. Tem que botar o pé para dividir. Tu nunca jogou a bola, não, doidinho. Tem que jogar com o que eu falo, não sabe de nada. Tem que jogar com o que eu falo, não sabe de nada. Agora não vai jogar porque tem uma decisão. Não vai jogar, não vai jogar. É a sul-americana, é a sul-a, é a sul-a. E vai ser campeão. Pronto. Vamos falar o seguinte. Vamos ouvir o Voivoda. Aí ele comenta o Voivoda. Vai. Vai, meu amigo. Ele jogou com todo o time. Hoje, entende? Porque jogaram três dias antes. Então, teníamos pouco tempo de descanso. E por que com Vasco jogaram a maioria dos jogadores que vêm jogando? Porque veníamos de dez dias de data FIFA. Então, não é fácil planejar isso. Tem que mirar e planejar um todo, e não somente partida por partida. Eu sou, muitas vezes falo, que tem que planejar partida a partida. Mas, nesta situação, foi, é especial. Então, temos que mirar o todo. Temos que jogar três partidas em sete dias, antes de uma final muito importante para todos. Então, tenho uma sensação de dor, uma sensação de que sofri o partido de hoje, porque eu quero ganhar, igual que o partido de Santos. Acho que o time competiu de igual a igual. E vou com essa sensação que não me gusta, não nos gusta perder. Só faltou dizer uma coisa. Viu o recado? Eu quero da Sul-Americana. No dia em que me querem... Te humilhou agora, te deu um banho. Falou com relação com quem jogou há três dias. Há três dias, jogadores cansados, diferenças de um dia para o outro. É claro que tem essa partida partida, mas só que ele, ele deixou claro aí também que está com a cabeça na Sul-Americana. Esse cara, o que tinha que melhor, o time competiu, foi igual com o Bahia. Não foi igual com o Bahia, está com a cabeça na Sul-Americana. E eu acho que ele errou. É a minha opinião e você respeita. Rapaz, não vem com a minha opinião, rapaz. Respeita a minha opinião. Errou, vou ajudar. Chegou, chegou. Droga. Ora, ei. Eu quero ver um parênteses aqui. Ai, meu Deus. Te parabenizar. Eu? Pelo teu comentário no blog do Kemp, que é bem quentinho. Obrigado, obrigado. Parabéns, Kemp. Obrigado. É daquele jeito. Sem papo mais na língua, meu irmão. É credibilidade. Vai dar teu furo. O que é que tu disse no blog? Não, não teve nada de furo. Não, eu falei apenas isso. Cuidado do furo. Não, não, isso é o Despoebert. Bem, assim, como eu falei, estava tentando falar com o Renício, alguns jogadores, até o Voivoda, né? Confirmou que estava pensando na Sul-Americana. Quando é difícil, imagine, porque o Fortaleza trabalhou, planejou, tudo, pensando que tinha um jogo de terça-feira. Não tem mais um jogo de terça-feira. Mudaria tudo. Eu acredito que se o Fortaleza soubesse que não tivesse um jogo de terça, talvez poderia pensar em outra forma. O Voivoda, eu acho que poupou. E aí, de cada um, a autoridade... O que é que você está achando do pitido do Botafogo? De querer jogar amanhã? Não, eu não desejo dele, mas não tem como jogar. Hoje é segundo, não tem como jogar amanhã, você só conversa. O que é que vocês acharam aí do pitido do Botafogo? Não tem. Quero jogar... Não manda em nada. Não manda em nada. O Botafogo, que eu conheço, glorioso, ainda é do tempo do Mané Garrincha, Didi, entendeu? Quarentia, zagaram pela esquerda. Aí tinha moral. Ok, agora pra mim vai ser campeão. Pra mim é um virtual campeão. Eu estava torcendo agora, já não estou mais com ele. Já acho que não é bom. Eu acho que não, porque o Botafogo quer jogar, porque o Botafogo imagina que ganharia do Fortaleza. Como o Botafogo não joga, o Bragantino vai jogar no meio de semana. É provável que não jogue também. O Bragantino? Não, vai ter um jogo do Bragantino que vai ser adiante. Não, do Flamengo, vai lá na frente. É próxima semana. Domingo. Mas agora, no meio de semana, o Bragantino joga. Se o Bragantino ganhar, a diferença vai cair pra quatro pontos. Por isso que o Botafogo estava desesperado. Mas se a gente ver, foi uma covardia o que a CBF fez com o Botafogo, né? Foi um ganhão e convenhão. Apesar de que a gente não sabe, a gente não sabe qual é o problema lá que houve no Engenhão. Se foi culpa do Botafogo, que é o dono do Engenhão, do Newton Santos, aí acabou a conversa. Mas se o problema foi causado por um fato externo, não. Porque você leva 35 pessoas pro estádio. Mas a Light já disse que a culpa não é dela. A culpa é do Botafogo. O problema era dentro do estádio. Você quer saber qual é o problema? Eu vou logo... Rasga, vai! O problema é que a iluminação, os geradores não aguentam aquela festa que o Botafogo fez no começo. Apaga a sede, apaga a sede, bota o drone. Aí não aguenta, meu amigo. Aí depois não segurou mais. É por isso... Vai inaugurar o novo sistema energético lá da Arena Castelão. Já tá tudo pronto lá, já. Tá prontinho, meu irmão! Vai acabar com aquela... Porque se fosse aqui, essa história do apagão, o jogo começa num dia e termina no outro, ah, é coisa lá do estado do Ceará, lá de Fortaleza, na capital. Tem pergunta pro Renilson aqui. Manda, vai! Sobre o Botafogo. Porrada nele. O meu amigo do TVC Esporte Clube é o meu amigo. A equipe do Botafogo tá vindo do Rio de Janeiro, mesmo sabendo que não vai ter jogo. Tem como falar com o Colveira aí do Renilson pra arrumar um time do Maranhão pra jogar com eles aqui, não? Um abraço, eu tô querendo de sobrar. O motoclube dele, eu me levo ali. O motoclube vai pra lá e joga com o time dele, pronto. Tu pode ir pra jogar também. Vai passear aqui nas praias, amigo. Agora, a CBF já falou que o jogo tá adiado. Mas tão vindo mesmo, Kempão? Tá confirmado, não? Não tem como vir, não. Não tem, homem, que esse rapaz é muito... Não tem como vir, não tem. Não é brincadeira, não é parceiro que seria do brasileiro, né, gente? Se o Botafogo vier pra Fortaleza, ele vem por responsabilidade dele. Isso aí, ele pode vir aqui passear com isso. Não tem praia, tem praia, tem praia. Ele tá alegando que torcedor comprou passagem. Ora, mano. Hotel. Não, mas eu tenho uma dica. E eu com isso, cachorro? Eu tenho uma dica, eu tenho uma dica. Na terça-feira, o Wagner Mancini, que agora vai usar o Sub-20, vai marcar um jogo do Ceará com o Sub-20. Então bota o Sub-20 do Ceará pra jogar com o Botafogo. Bom, amistoso, pra poder conhecer melhor. O que tem a ver... O que o Botafogo não vem pra cá? Me cuidado com o que você fala do Ceará, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo, o Wagner Mancini... Tô dando uma confusão danada aí no meio do mundo aí. O Wagner Mancini quer conhecer melhor os jogadores do Sub-20, que foram campeões Sub-20 cearenses, que a TVC transmitiu, ele quer conhecer melhor. Então vai fazer um amistoso do time principal com o Sub-20. Então se o Botafogo vem, bota o Botafogo pra jogar com o Sub-20 pro Wagner Mancini conhecer. Até porque o Wagner Mancini foi treinador do Botafogo também. Não tem mais nada não, meu filho. Hoje vai só passear e ver que o ledou foi. Ah, tá. Tu quer que eu coloque já? Tem mais intervalo também desse programa não, meu filho? Calma aí, rapaz. Não precisa me bater não. Não tô batendo não, cara. Não tem vídeo sobre a questão de camiseta. Vai, cara. A gente achou que o cara tinha colocado a camiseta no ombro. Não vai bater não, vai. É leão, é o calção, ó. É o calção. Vale colocar calção? Vale. Mal! E aí, gente? Vamos do F9 da Grêmio Portugal. É campeão. É nóis, ó. A gente achou que ele tinha colocado a camiseta no ombro. Ele tá Adão, né? Hã? Que é o quê? Tá o quê? Adão. Como é Adão? Se ele mostrar o calção, ele tá Adão. É por isso que eu não coloco vídeo das pessoas desse jeito, certo? Só pra deixar claro aí um exemplo. Ai, vamos pro intervalo, pelo amor de Deus. Depois dessa, Jesus Cristo.